Tem homem que diz Felizmente a todo instante se propaga Por isso use sem nenhum constrangimento O preconceito pra mim não tá com nada Pode a camisinha transparente ou colorida Salve sua vida do HIV Pode a camisinha bem devagarinho Com muito carinho pra te proteger Para quem acha que não há perigo Pra mim não passa de um grande idiota A ignorância não lhe deixa ver Que essa viagem só tem ida e não tem volta Seja qual for sua raça, sua cor A sua crença ou seu nível social Fazer amor e transar é a mesma coisa Sem camisinha você pode se dar mal Pode a camisinha transparente ou colorida Salve sua vida do HIV Pode a camisinha bem devagarinho Com muito carinho pra te proteger